Música Sem hipocrisia, tá na hora da verdade Não fuge do meu princípio pra cada realidade Favela, subúrbio, linha quebrada Onde eu nasci, cresci de opinião formada Então, cambata de bundão, evapora Mas não embaça, porque onde tem fogo Onde tem fogo? Tem fumaça Tem fumaça Onde tem fogo? Tem fumaça Tem fumaça Deixa a disputa de lado, não quero competir Só quero deixar minha poesia fluir Foi assim que eu aprendi Não é batalha, não venha me induzir Energia, subúrbano, sim, fala a verdade Não quero ser o braço esquerdo da sociedade Não adianta e vou, antes escuta Verdade prevalece, acorde, bora e lugar Não sou político nem pastor, pelo contrário Só tô te dando um toque pra não ser mais um otário Vendido vacilão, expondo a cara na vidraça Porque onde tem fogo? Onde tem fogo? Tem fumaça Tem fumaça Vamos, tem fumaça Tem fumaça Não sou político nem pastor, pelo contrário Só tô te dando um toque pra não ser mais um otário Vendido vacilão, expondo a cara na vidraça Porque onde tem fogo? Onde tem fogo? Tem fumaça Tem fumaça Tem fumaça Tem fumaça Tem fumaça Tem fumaça Tem fumaça